Éric Jesus, diretamente do segundo Rock Strike profissional em Brasília. Eu tô aqui com o campeão Paulo Stênio Rocha, ainda meio ofegante. Tudo bem, Paulo Stênio? Tudo bem. Paulo Stênio, uma luta duríssima, muita trocação, ficou todo machucado. Como é que você lutou pra você que já vem do Muay Thai? Eu vim do Muay Thai, já peguei lutador duro antes. Mas peguei um outro lutador duro agora. Não sou acostumado a levar muita porrada nos treinos, nas lutas que eu já fiz. Mas agora, igual a gente falou, peguei um adversário duro. Mas só que eu tô treinando. Meu professor Fernando Boi, Marmota, entendeu? Lá é só cara dura, então tá aqui pra levar porrada, pra dar. Aqui topa tudo, não tem essa não. Paulo Stênio, você sente muita diferença do MMA pra a sua luta básica, que você também tem o Jiu Jitsu? Não, mais ou menos que eu vim do Muay Thai. É muita luta dura também, é pancada o tempo todo. E eu tô preparado pra isso, entendeu? Como é que você se sente agora, ganhando hoje? Muito feliz, cara. Você não sabe o tanto. Tô feliz demais, porque eu venho treinando já há muitos anos. Pra isso, pra vencer. Queria mandar um abraço pros meus amigos de Rio Verde. Vinícius, Gil Dazio, meu irmão Robson. Meus amigos todos de Rio Verde. Pro William. Entendeu? É nóis, moleque. Nós tá aqui pra vencer. Nós tá aqui pra vencer. Tá certo, Valenciano. Gostaria de agradecer mais algum patrocinador? O patrocinador que eu tenho? Tô precisando muito de patrocínio. Tô vindo gastando dinheiro do meu bolso. Fernando Boi tá me ajudando muito. Mas patrocínio mesmo eu tô sem. Entendeu? Tô precisando muito, porque eu tô passando dificuldade pra lutar. Tá certo, Valenciano. Muito obrigado. Espero que você, a partir de agora, consiga um novo patrocínio pra continuar aí lutando e mostrando seu trabalho. Obrigado, obrigado, hein? Valeu, Rio Verde, Goiânia! Isso aí, gente. Mais um campeão. Eric Jesus diretamente do segundo Rock Strike Profissional aqui no Tagua Parque em Itacatinga. Obrigado mesmo, cara. Parabéns.